Amigos e amigas da Nova TV Calau 14, o espectador acompanha imagens do nosso Maturic, do nosso Raul Matsuyama que está se dirigindo ao bairro do Prado. Já já o Raul vai trazer as informações a respeito dessa ocorrência. Agora sim, já é possível falar com o nosso Maturic, com o nosso grande Raul Matsuyama. Raul Matsuyama, qual é a ocorrência? Bom, Marconi, corpo de bombeiros sendo requisitado no distrito de Conselheiro, mais precisamente no Prado, onde um fogo em um terreno baldio ameaça residências. Existe até um veículo que estava abandonado e que está em chama também. E por isso o corpo de bombeiros se desloca agora, buscando proteger não só bens materiais, mas também o nosso bem maior, que é o ser humano. O espectador então vai acompanhando o nosso Maturic, o nosso Raul Matsuyama. Raul Matsuyama, para mais essa ocorrência, que trata-se de um incêndio, a gente não sabe se é criminoso ou não, no meio de uma vegetação, o que vem colocando em risco a nossa população. Por isso o corpo de bombeiros foi acionado até o local. Se fosse um fogo mais simples, com certeza a população daria conta. Como é uma situação mais complexa, o corpo de bombeiros foi chamado e está sempre, Raul, de prontidão a atender a sociedade, a coletividade. Afirmativo, Marconi. Incêndio confirmado, uma área verde foi consumida pelas chamas. O corpo de bombeiros agora faz um trabalho não só de apagar alguns focos que estão espalhados pela área, mas também buscando proteger algumas residências. Existe muita fumaça e os moradores estavam preocupados, Marconi. É, Raul, sem dúvida é uma situação complicadíssima, né? Mas, de qualquer forma, nossos valentes, valorosos homens e mulheres no corpo de bombeiros estão preparados para mais essa difícil batalha. Agora, Raul Matsuyama, a gente percebe que o corpo de bombeiros está jogando muita água e um carro foi atingido. Afirmativo, Marconi. Esse carro, na verdade, foi abandonado nesse terreno, né? Isso aí aumentou ainda mais, né? O fogo, né? A proporção do incidente. Nós não sabemos se foi um fogo provocado diretamente ou se foi algum objeto de metal que, com calor, fez com que o fogo aparecesse, se propagasse, né? Mas a verdade é que os homens estão já debelando esse fogo. Trazem, né? Com certeza, né? A tranquilidade aos moradores aqui, que são muitos, né? Uma área de muitas residências, Marconi. Não é a primeira vez, Raul, que a gente faz matéria nesse local em relação a fogo no mato, fogo na vegetação. A última que nós fizemos, havia uma desconfiança em relação a crianças de ter ateado fogo. É, realmente, Marconi. É uma reincidência, né? De uma situação parecida. E o que nós rogamos aí é que todos os friburguenses, né? Continuem a zelar aí pelo nosso patrimônio, que é a nossa área verde. O telespectador, então, acompanhou essa matéria pela nova TV, que o corpo de bombeiros conseguiu controlar, debelar o incêndio. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é 2522-958. Anote aí o nosso site, é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz da TV mais popular de Nova Friburgo. Transcrição e Legendas Pedro Negri